Deixa eu começar direito, primeiramente o grande abraço do fundão do peito Sou Zona Oeste de São Paulo, porta-voz do gueto, canto pra me expressar Sempre mantendo o respeito, se for pra conscientizar mano é comigo mesmo Mostrar pra todas as criançada não tem outro jeito, que a parada é estudar Vou dizer, vou mandar ó, se não tiver bom melhora Se tu tem força de vontade, muda a trajetória Descobri que papai do céu que determina a hora de tudo clarear Pode até não ser agora, mas sei que vai ser saboroso o gosto da vitória E quando menos esperar minha música estoura E geral vai cantar Pra minha coroa, pra minha coroa vou dar Uma casada de frente ao mar Quero poder viajar e esquecer a tristeza Quando esse dia chegar Vou saber como é bom conquistar Mas ver meu povo cantar é minha maior riqueza A minha coroa Obrigado 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 Obrigado.